Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Marvel Super War, esse MOBA grátis da Marvel, né? Com os personagens da Marvel, se você gostar do jogo, quiser jogar ele, tem o link aí na playlist no top da descrição E o primeiro vídeo eu ensinei todo o processo, todo como funciona o básico do jogo e como você faz pra instalar tanto no iOS quanto no Android, certo? E no vídeo de hoje a gente vai jogar com o Capitão América, que é um dos personagens que eu mais gosto de jogar no jogo É na minha role, eu gosto muito de jogar top lane e o personagem é muito legal e ele tem uma skin, a skin dele padrão, né? A que o jogo te dá é muito bonita e eu tenho até a skin do Infinity War, mas eu tô usando a skin padrão do jogo Porque essa skin é muito surreal, o escudo é muito bonito, enfim, é um personagem muito completo Eu acho que o que eu gosto dele é que ele é fácil de jogar e ele é versátil pra caramba, certo? Eu vou começar jogando safe, eu vou comprar item de vida, né? Então eu vou comprar item de HP pra gente jogar mais de boa Eu nem preste atenção quem que é meu adversário lá no topo Se for esse Raccoon vai ser bem chato, mas deve ser esse Corvus Glaive O que vai ser interessante, vai ser interessante, vai ser uma briga interessante Eu e o... ó, o maluco mandou um salve, é um salve ao Wesley Eu não vou mandar no chat, mas... ó, o Costa aí também é nóis, queridos Eu não vou mandar no chat porque eu tô concentrado aqui, mas muito obrigado aí pelas mensagens Todo mundo, toda a parte daqui que eu entro sempre tem o pessoal, eu troco ideia com alguns e tal Mas como eu tô gravando agora eu vou focar aqui, certo? Mas muito obrigado, vocês são maravilhosos E a gente vai começar com a primeira habilidade dele, que é o escudinho, né? Eu tenho muita impressão de eu ter explicado o Capitão América, mas muita gente pediu, então eu imagino que eu não expliquei Enfim, ai, tomei Isso é um problema, isso é um problema, isso é um problema Opa, peguei Aí, ó, pum, já cheguei aqui na porradona Vambora Calma aí, já vou explicar as skills, guys Ai, mas eu sou mais fraqueiro Sou bem mais fraqueiro, tenho que tomar cuidado E eu não posso perder farm Mas vou dar escudado Hum, chatíssimo Mas só se põe, amigão Ué, ah, tá, ele teve a primeira queda, mas não morreu Beleza Tá, eu sei que não deu pra explicar muita coisa aqui A gente vai jogar e eu já vou explicar enquanto isso, tá? É o seguinte, vou conseguir comprar o item aqui Bom, vamos lá Primeira habilidade dele, como vocês viram, é o escudo, certo? A segunda habilidade dele é um Accelerator Uma sequência de dois socos, tá? Hum, ok, Patife, mas como assim? Primeiro você remessa o escudo, a sequência Pera aí, não pode ser tão simples assim E de fato, não é É muito complexo O escudo tem uma característica bem legal Que depois dele acertar o primeiro alvo Ele automaticamente vai pra um segundo alvo E se o herói adversário tiver no caminho Vai logo na cara do bobão, certo? Então você também tem essa vantagem Então vamos lá Ih, rapaz, isso aqui é um problema Pera aí, pera aí, pera aí Se eu pegar ela sozinha, acho que eu consigo Ó Tá, já entrei o combo aqui Encaixei o combo direitinho Vocês devem... Quem sabe que o combo joga com o boneco Já deve ter entendido aí a funcionalidade Isso foi lindo Eu tô bem feliz porque deu bem certo Bom, como eu falei então Jogou o escudo Ele vai pegar em outros alvos, certo? Durante um tempo O seu ataque básico vai se transformar Isso também é interessante Eu já vou explicar pra vocês Mas eu não tô conseguindo explicar Porque a lane começou muito pegada, velho Cara, o... Ah, o maluco aí é o Costa O que falou que é meu fã É... Melhor tá jogando de Quicksilver Que vai ajudar bastante Rapaz, eu não... Ai Ó Viu? Quando você acerta o minion A prioridade do seu shield é... Hum, rapaz Tá Quando você acerta o shield num minion A prioridade do segundo kick dele É o herói adversário Tá, isso é uma... Os dois estão mar ali Isso é uma skill bem legal Bom, aí vocês já estão vendo Esse círculo amarelo ao meu redor Quando você arremessa o círculo O escudo O seu próximo ataque básico Vai te arremessar em cima do cara E dar uma estonadinha leve nele Tá, então ó Isso aqui, ó Bom, tá vendo? Ele pula Você aumenta o range do seu ataque básico E também a força O Accelerate Que é o que eu falei Ele é uma sequência de dois socos Na direção, né Do cara Hum, será que dá pra... Nossa, jogou fino, rapaz Acertei Ó, o Accelerate Quando você... Quando o seu escudo volta pra você Isso é muito legal Sério Vou ter que dar um... É que o senhor sabia que ia chegar Por isso que já até forcei Ai, vou dar um curar Rapaz, o Costa tá brabo aí Tá salvando muito Vambora Vou lá, vou dar um... Vou de bases Deixa você olhar pra esses minions aqui Que tá easy Já tô, eu não vou levar não Vou mandar um recauzão Tô com medo de ser visto aqui Mas não posso ser visto não E fugir Beleza Quando você arremessar o escudo Então O seu Atomite... Ó, tô mandando, Costa Pelo vídeo Eu não sei se ele vai ficar chateado Mas eu tô mandando pelo vídeo Mas vou mandar aqui, ó É... Salve, mano Não, não vou nem avisar Ele vai entrar lá E aí, mano Enfim, então é isso Você arremessou o escudo Foco Arremessou o escudo Ataque básico Você vai pular Vai aumentar o seu range Vai dar um stunzinho no cara O Accelerate O Accelerate é dois socos básicos Certo? Isso aí vocês já entenderam Só que quando seu escudo volta Ele zera o cooldown Rapaz, aqui é coisa que eu fudou Ele zera o cooldown E ele dá mais outros dois hits básicos Tá? Nossa senhora Mas eu tô logo todo mundo aqui Meu amigo Tomei aquele famoso gang Os caras devem estar querendo aparecer no vídeo Acontece isso mesmo Ai, eu vi que você está arriscando Eu bati em três Nossa Ih, pegou Pegou o Capitão Marvel Se ele matar o Capitão Marvel já era Nossa, o maluco O Costa joga muito, velho É incrível Enfim Então, o Accelerate dele Dois hits Quando o escudo Aí você arremessou o escudo Você vai pular no cara Com o ataque básico Você vai dar dois hits Do Accelerate Quando ele pegar o escudo Você fica por algum Por um tempinho Com a possibilidade de dar mais um Com o duplo Tá? Então É bem legal Certo Ó, pulei Vou dar duas vezes a mesma sequência Tá vendo, ó Puta, mas com O Corv Slave já não morre Com o suporte Lascou Agora vou ter que começar A puxar as terras Enfim Ele é equilibrado O Capitão América Ele é ofensivamente E defensivamente Ele é muito equilibrado Eu acho em ambas as funções Bem forte Ele tanca bem Ele foge bem Eu gosto de usar A curar e Blink Exatamente Para evitar morrer Mano, o Costa vai carregar Essa partida Viva meus seguidores Sentiu? E você consegue Em situações que você tem Que jogar mais safe Manter a distância Tá ligado? Por quê? Porque você pode usar O Accelerate também Para fugir Tá ligado? Então vocês viram Como eu usei um Accelerate Para bater e um Accelerate Para fugir Eu acho que é isso Um negócio que você tem Que ter muito em mente O Accelerate é uma habilidade Muito forte Que eu demorei muito Para aprender a usar Tá ligado Eu demorei muito mais tempo Do que eu gostaria De ter demorado Para aprender Essa skill Manja E é isso Tá ligado? Ele é um tanque Que pula No adversário Quando ele para Olha Olha o combo dele O combo individualmente É muito forte Ele tanca muito Ele é um boneco Muito da hora de jogar E é muito satisfatório Tá ligado? No final do jogo Se você fica forte Os caras ficam desesperados Os caras ficam desesperados Os caras ficam desesperados O seu time quer jogar Com você o tempo inteiro Porque você tanca E você não tem Tanto last hit Vocês viram? Então tipo assim Eu acabo não finalizando Muito dos caras Mas tipo a gente vai Levando um por um E eles estão vindo Tipo tentando segurar E aí você pode jogar Safe porque ele também Tem movimento Olha Olha que boneco Completo Eu acho muito da hora Ele é muito fácil De jogar Olha aí E meu time está com menos Opa forcei muito Calma Aí ó Se ligaram É muito Mano É muito gostoso Eu não estou tendo A minha melhor partida Mas o Cap é muito forte Para quem gosta do Capitão América É um dos personagens Que eu mais gosto Do universo Marvel Também Eu curto muito Os ideais do Capitão Conversam muito com os meus Então Já é um personagem Que eu gosto Ele é bonito A skin é colorida O escudo chama a atenção E tal E ele fica muito forte Mano De começo de jogo Se você for jogar com uma galera E você tiver que jogar top Eu recomendo demais O Capitão Eu já vi gente fazendo jungle com ele É até por isso que eu vim aqui Mentira Na verdade eu não estou distraído Mas enfim Eu já vi uma galera fazendo Fazendo jungle com o Capitão E funciona Fica chato Mas também eu vi pessoas tomando Uns couro Mano Consagrado com o Capitão Então eu tomaria cuidado Se você for arriscar Jogar na jungle Mas eu sei que dá Tá ligado No top eu não tenho muita dúvida Ele countera todos os personagens Muito bem Se você tiver um jungle participativo Que nem eu tive nesse jogo Mano Você vai arregaçar Ó Duas sequências de dois Ah não Ah não Ainda deu Rapaz Malone está me stunando inteiro Eu ainda estou Você vê Eu saio do stun e arregaço Vou pegar o Raccoon aqui Não vamos deixar ele fugir não Que pode encher o saco Ai Fugir ok Pode me curar amigo Duas sequências de dois socos Bate que eu consigo Rapaz eu errei esses cuidados Acreditam? Puta vida Mas tudo bem Vambora Vamos ficar por aqui agora Pentelhando Porque a gente vai conseguir O tempo inteiro cura Por causa do nosso suporte E tal Eles estão com o seu Eles estão querendo me matar Porque Meu boneco machucado Ah uma coisa muito legal É que o escudo quica Tá Espero muito legal Esses dias eu fiz uma aqui Que eu joguei O escudo bateu na parede E voltou na cabeça do maluco Foi sensacional A ult dele como vocês podem ver Ela tem esse range altíssimo Ele vai atrás de alguém E ele dá um control na pessoa Ou seja O cara fica stunado É uma ult muito forte Deixa eu dar uma wave de minion Vem wavezinha Vem wavezinha Vem wavezinha Chegou Vambora Vamos levar essa torre logo Consegui Talvez eu morra Mas tudo bem O Orph Derrubei a torre Eles não vão conseguir Puxar um ace Eu dou 3 barra 2 Barra 12 São 12 assistes O Mercurio tá com 11 kills O Iceman tá com 11 kills Então assim mano O jogo tá feito A cama tá posta É oficialmente Só empurrar aí A gente já tem duas torres Do Nexus abertas A gente vai abrir agora ali A torre de cima também O time tá avançando bem Tá jogando junto E deu pra eu trazer pra vocês O capitão É muito fácil De novo É um personagem que eu recomendo Se não me engano Você libera ele com o jogo mesmo Ele O Homem de Ferro Nesses personagens Você libera eles muito No comecinho Então assim É um personagem que eu recomendo Muito você jogar Porque eu acho que você Vai gostar muito E você vai com certeza Fazer a função de top Se você estiver Aprendendo a jogar E estiver apanhando no top Fique embaixo da torre Dando escudada E só tentando segurar a torre Tá ligado Se você tipo Dar umas 3 escudadas No maluco Ele vai tá muito miado E aí você consegue Dar um combo E fazer ele ir pra base Então por mais que você Esteja fraco ali É um personagem Que vai quebrar um galho Muito forte Se você por acaso Deu azar De pegar tipo Um maluco de ADC no top Mano Isso não é um problema Eu gosto muito disso também No capitão Porque mano Você consegue colar Muito fácil No seu adversário Tá ligado E aí você consegue Se por acaso O maluco Tipo assim Você pegou um Rocket Raccoon No top Que é um saco Mano Você consegue colar Nele muito fácil Tá ligado Isso é muito da hora Desse boneco Ele realmente Ele quase não tem Pontos fracos Sabe Pra Pra se aproveitar Assim Só o fato de que Ele é um boneco simples Então consequentemente Tem uns caras que manja Que vão te counterar brincando Mas assim A princípio Você vai conseguir Tancar de boa Vai conseguir jogar tranquilo Tem um ataque a distância Tem como pular Tem como esquinar Mano É um boneco Muito completo Muito gostosinho de jogar Eu tava agora na praia Com o Castanhari Com o Anive A gente ganhou uma partida Surreal comigo Jogando de capitão Anive até postou lá E porque Porque ele é um personagem Que ele consegue liderar Muito bem o time Ele consegue puxar a treta Ele consegue segurar a treta Então Ele é muito completo Mano É um personagem que com certeza Se você jogar Se você jogar poucas partidas Você aprende E essas poucas partidas Com certeza Fazem você aí Ser importante pro seu time Certo E aí Minha profissão Minha profissão Com o capitão Melhorou Me lembra Depois que eu não vou avaliar Porra de jogo nenhum Que não lançou no Brasil Essa frescura aqui ainda Já lançou Daquele jeito Se você quiser jogar De novo Playlist No topo da descrição 13 assistências Eu considero uma boa partida Um bom topo Duas kills só Então Salve aí pra galera Que era meu fã na partida Que nem o Costa Obrigado você que assistiu E como eu falei Se você quiser jogar Link na playlist Pra que você veja na playlist As instruções Ele não foi lançado oficialmente Mas Tem como Baixar Por alternativas Que eu ensinei Certo? Tanto a iOS Quanto a Android Mas é isso meus queridos Muito obrigado Vocês tinham pedido Capitão América E aqui está Capitão América Para vocês É nóis mano Estamos juntos Ah e lembra de pedir Personagem aí Qual que vocês querem ver No topo dos comentários Eu sei que Rocket Racco A galera está pedindo horrores E é um personagem Que eu jogo mal pra cacete Eu estou tentando Tá Estou tentando trazer a DC Eu sei que eu trouxe poucos Mas é que é a lane Que eu mando Pior Por isso está demorando Tá Mas vai ter Queridos é isso Beijinho Tamo junto Até a próxima E tchau